Fala, galera! Beleza com vocês? Todd na área! Vamos, então, começar uma revisão bacana, uma revisão marota, uma revisão firmeza, top 10 para o vestibular Medicina, Faculdade e Pequeno Príncipe. Galera, se você vai fazer vestibular nessa faculdade, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações e acompanhe outras dicas para esse vestibular, para outros vestibulares e também para o Enem. Pergunta para o Todd é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera! Sem mais demoras, vamos para a questão número 1. Um aluno de Biologia coletou uma espécie vegetal que não havia encontrado no catálogo de bolso que carregava. Ele registrou todas as informações possíveis sobre essa espécie e encaminhou uma amostra para a análise de um especialista em classificação vegetal. Dentre as características registradas, destacou Flores trímeras, folhas com nervuras paralelas, raízes fasciculadas, sementes com um único cotilédone. O especialista, ao analisar as características registradas, responde que não é possível saber qual é a espécie, pois... Veja bem, galera! O assunto agora é botânica, a classificação do grupo das angiospermas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Calma lá! Angiospermas compreendem um grupo de vegetais que apresentam frutos. Sim, frutos. O esporófita é duradouro, o gametófita é transitório. Existem diversos tipos de portes. Porte arbóreo, arbustivo, rastejante. São plantas fanerógamas com flores, sépala, pétala, estame, pistilo. Com semente, são espermáfitas, produtoras de grão de pólen e independentes da água da chuva para a reprodução. Dentro do grupo das angiospermas, então, nós podemos dividir em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Algumas características mais genéricas, mais gerais, nos permitem a classificação. Exatamente, galera! Veja bem, monocotiledôneas, como, por exemplo, arroz, gramíneas, bambu, cana-de-açúcar, são plantas que apresentam um cotilédone na semente, a raiz é fasciculada ou cabeleira, as flores são trímeras com três pétalas ou múltiplas de três, as folhas apresentam nervuras paralelas, ditas paralelinérveas, e a disposição de feixes vasculares é desorganizada. Já na dicotiledônea, nós temos, como exemplo, feijão, soja, amendoim, cenoura, uipê. Dicotiledôneas são plantas que crescem geralmente em espessura. Apresentam dois cotilédones na semente, sua raiz é axial ou pivotante, com o eixo principal. As flores são tetrâmeras ou pentâmeras, ou múltiplas de quatro ou múltiplas de cinco. As folhas apresentam nervuras em forma de rede, chamada de reticulinérveas, ou em forma de pena, chamada de peninérveas. Já a distribuição dos feixes vasculares no interior do caule é organizada. Com isso, nós podemos, então, fazer a questão. Vejam bem, o especialista, ao analisar as características registradas, responde que não é possível saber qual é a espécie, pois, letra A, com as características fornecidas pelo aluno, é possível concluir que se trata de uma dicotiledônea, por exemplo, feijão. Não, galera. As características, apesar de serem genéricas, referem-se muito mais a monocotiledôneas. B, flores trímeras, folhas com nervuras paralelas e raízes fasciculadas podem caracterizar plantas dicotiledonas e as monocotiledôneas? Não, galera. Assemelha-se muito mais às monocotiledôneas. C, a não citação de flor e do fruto não permite identificar se há uma monocotiledônea ou uma dicotiledônea? Galera, foi citada a flor e fruto não foi citado, tá? Então, falsa letra C. D, para identificar a espécie, é necessário cultivar a planta por pelo menos três gerações para que seja possível analisar o tipo de folha, flor e fruto? Nada a ver. Letra E. As características registradas são pouco específicas. É verdade, elas são mais genéricas. Mas enquadrariam as plantas como monocotiledôneas, a exemplo, as gramíneas. É isso aí, galera. Resposta correta, letra E. Questão 2. Médico detalha tratamento que curou o paciente com ebola. No final de agosto, dois americanos, um médico e uma missionária, que contraíram ebola enquanto trabalhavam na África Ocidental, receberam alta de um hospital nos Estados Unidos e foram declarados recuperados. Eles haviam sido levados de avião da Libéria para o Hospital Universitário e Murray, em Atlanta, no início de agosto, para receber o atendimento em sua unidade especializada em doenças infecciosas. Normalmente, pacientes que se recuperam da infecção por ebola desenvolvem uma imunidade muito robusta ao vírus, criam anticorpos contra o patógeno e também desenvolvem uma imunidade mediada por células chamadas de linfócitos, tão importantes para formar um controle de agentes patogênicos virais. Em geral, a conclusão é que a pessoa está imunizada. Seria anormal ter uma infecção com a mesma cepa. Pessoal, estamos falando de imunização. É isso aí, galera. Falar de imunidade é lembrar que existe a imunização passiva e a imunização ativa. Imunização passiva é aquela que, basicamente, você não gasta energia para fabricar os seus anticorpos e você adquire de outras vias, de outras maneiras. Por exemplo, o soro antiofídico contra a peçonha de serpentes vem do cavalo. Então, você recebe os anticorpos. Isso é um exemplo de imunização passiva. Durante o aleitamento materno, você também recebe os anticorpos da mãe. Isso é uma imunização passiva. Na imunização ativa, que é o que se refere ao texto das pessoas que contraíram o ebola, a pessoa que contraiu o ebola passa a produzir anticorpos, gastando energia para isso, fabricando os seus anticorpos através de células conhecidas por plasmócitos, ok? Então, a vacinação, por exemplo, vai promover uma imunização ativa. E o que é a vacina? É uma substância que contém micropatógenos atenuados ou mesmo mortos injetando em você para que você fabrique esses anticorpos. Quando você adquire uma doença, você também realiza a imunização ativa, fabricando anticorpos. Esses anticorpos são chamados também de imunoglobulinas. E células de defesa, conhecida por linfócito B, guardam a memória para aquele tipo de vírus patógeno micrógeno. Ok, galera? Assim sendo, vamos responder a questão. Olha só. A imunização desenvolvida pelos pacientes infectados e curados caracteriza-se por ser... Letra A. Passiva? Não, galera. Os pacientes infectados e curados desenvolveram uma imunização ativa e não passiva. Letra B. Ativa, uma vez que o organismo gasta energia para fabricar e produzir os seus anticorpos. Perfeito, galera. A resposta correta, então, é a letra B. Letra B, marca aí. Questão 3. Esforços consideráveis têm sido realizados para isolar e identificar compostos neuroativos nas secreções de aranhas e vespas, resultando na descoberta de muitas moléculas que bloqueiam os receptores de glutamato e ou canais de cálcio. Assim, vários desses compostos se tornaram modelos estruturais para o desenvolvimento racional de drogas neuroprotetoras para diferentes desordens neurológicas. As pequenas moléculas orgânicas existentes em muitas das secreções tóxicas de aranhas e vespas são candidatos naturais à bioprospecção de compostos líderes para o desenvolvimento de drogas de uso neuroterapêutico e ou como bioinseticidas seletivos. O bloqueio dos canais de cálcio pode produzir prejuízos por... Pessoal, muito bacana, então, esse tema, né? Cálcio é um sal mineral que você adquire, sobretudo, de leite, derivados de leite, de farinha, por exemplo, de ossos e de alguns outros alimentos. Mas leites e derivados de leite são aqueles que, principalmente, fornecem cálcio. Cálcio, sendo o sal mineral, ele pode estar na forma dissociada, né? Solúvel ou mobilizada em componentes, ou seja, insolúvel. O cálcio mobilizado em componentes forma um ossos, dentes, também são capazes de formar a casca de ovos de alguns animais e também a concha de moluscos. Já o cálcio na forma solúvel, dissociado, por exemplo, no sangue, auxilia no processo de coagulação do sangue e também vai adentrar o músculo para que, então, forneça a contração muscular. E é aqui que eu quero chegar. O cálcio é importante porque ele vai estar no componente chamado de troponina, que vai liberar a tropomiosina para que a miosina consiga se conectar à actina. Graças ao fosfato do ATP, então, você tem a contração muscular. Eu vou repetir. O cálcio se liga à troponina. A troponina desvia a tropomiosina, liberando a actina a fazer a ligação com a miosina, provovendo a contração. O exercício fala que você bloqueia os canais de cálcio. Bloqueando os canais de cálcio, você não vai ter mais a contração muscular, provocando aquilo que nós chamamos de tetania. Assim sendo, vamos ler. O bloqueio dos canais de cálcio pode produzir prejuízos por, letra A, aumentar a frequência cardíaca? Não, na verdade, diminui, provocando a parada. B, proporcionar dano irreversível na bomba de sódio e potássio? Cálcio não tem nada a ver com a bomba de sódio e potássio. C, aumentar a liberação de calcitonina? Calcitonina é um hormônio liberado pela tireoide, que pega o cálcio do sangue e estoca em ossos. Não tem nada a ver esse bloqueio com a letra C. D, dificultar o processo da conversão de fibrina em fibrinogeno? Bom, primeiramente, está errada a letra D, porque é fibrinogeno em fibrina. Está ao contrário lá, retardando a coagulação. Bom, o erro aqui, na verdade, dizer que fibrina é transformada em fibrinogeno. Errada a letra D. Letra E, provocar a diminuição da excitabilidade e contratilidade das células musculares, porque é o influxo de cálcio que ativa a interação da actina e miosina. Perfeito, galera. Letra E é a resposta nossa, que nós devemos marcar na questão 3. Letra E. Questão 4. Jacutinga, espécie florestal, prefere as matas primárias de baixada e de média altitude, havendo registros até de mil metros acima do nível do mar. Suspeita-se que possa fazer migrações altitudinais, especialmente na Serra do Mar, acompanhando a frutificação de algumas espécies de árvores. Era mais comum ao longo de cursos d'água do que do interior das florestas. Passa a maior parte do tempo nas florestas, descendo ao solo apenas para apanhar alguns frutos caídos ou para beber água. Frugívora, com uma dieta ampla que inclui frutos do palmito, um dos seus alimentos favoritos. Regurgita as sementes ingeridas ou as elimina com as fezes, apresentando um papel importantíssimo na dispersão de sementes nas florestas onde habita. A fêmea discreta chama a atenção no final da tarde ou no amanhecer, executando barulhentos voos territoriais, graças às modificações das suas rêmiges primárias. A reprodução ocorre no segundo semestre, entre agosto e novembro. Seu ninho é uma plataforma simples, construída com galhos e ramos no alto das árvores. A fêmea coloca de dois a três ovos de casca branca, que se torna marrom com o tempo. Os filhotes, nidífugos, acompanham os pais pela ramaria alta tão logo a plumagem esteja seca. Silveira, 2008. A descrição apresentada sobre a jacutinga diz respeito ao seu... É isso aí, pessoal. A gente vai falar de ecologia, tópico muito importante para muitos vestibulares, inclusive da faculdade Pequeno Príncipe. Na ecologia, nós temos alguns conceitos que precisamos entender. Conceitos como, por exemplo, hábitat e nicho ecológico, refere-se ao exercício. Então, vamos falar deles. Hábitat corresponde à moradia, o local onde determinada espécie vive. Simplesmente onde ele vive, nada mais. Já a nicho ecológico vai além disso. Descreve detalhadamente a vida do ser, do que ele come, se ele é preso ao predador, como que é a sua reprodução, em que época do ano bota ovos, em que época do ano procria, se ele é nômade ou se ele é sedentário, e assim vai. Como o exercício fala sobre a descrição, vejam bem. Lá no final, a descrição apresentada sobre a jacutinga diz respeito ao seu... Falou descrição e falou de várias características desse tipo de animal. Então, eu estou me referindo a nicho ecológico. Galera, letra C. Habitat é moradia da espécie. Biótipo é moradia de uma população, por exemplo. Letra D. Nível trópico ou nível trófico tem a ver com cadeia alimentar. E letra E. Potencial biótico tem a ver com população. Então, nós ficamos como correta. Letra C. Nicho ecológico. Questão 5. Engenharia genética. Agência FAPESP, pesquisadores da Universidade Northwestern, em Chicago, Estados Unidos, criaram uma técnica capaz de utilizar moléculas de DNA para construir estruturas tridimensionais feitas de nanopartículas de ouro. Os cientistas trabalharam com partículas de ouro de cerca de 15 nanômetros de diâmetro e anexaram a cada uma delas fitas duplas de DNA, uma fita sempre sendo mais longa que a outra. A parte de fita simples do DNA, a maior, serviu, segundo os cientistas, como um DNA de ligação, que procura uma fita simples complementar anexada a outra nanopartícula de ouro. A conexão das duas fitas simples completa a dupla hélice, ligando fortemente as nanopartículas entre si. Se a fita simples utilizada de molde para fazer a fita complementar do DNA possuía 150 timinas e 50 duanina, e se nessa mesma fita existem 270 bases públicas e 270 pirimíticas, o número de timinas na dupla fita de DNA é igual a... É isso aí, galera. Vamos falar de DNA. DNA é material genético, molécula de fita dupla em dupla hélice, de tal maneira em que o açúcar é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas são guanina, citosina, timina e adenina. Vou repetir. Guanina, citosina, timina e adenina. Dessas bases nitrogenadas, as chamadas bases púricas são adenina e guanina. Já as bases pirimíticas são timina e citosina. Vale a pena lembrar que existe uma relação de Chargaff para o DNA, de tal maneira que somando adenina mais guanina dividido por timina mais citosina, a resposta é igual a 1 quando se trata de DNA. A questão é interessante. DNA apresenta duplicação, replicação, onde a enzima DNA polimerase participa. Apresenta transcrição a fim de formar um RNA. No DNA encontramos genes, a maior parte do DNA não é formada por genes, é conhecido por DNA lixo. Galera, para resolver essa questão, eu elaborei isso aqui, veja bem. Então vamos lá. O exercício fala que a fita simples utilizada como molde apresenta 150 timinas e 50 guaninas. Consequentemente, a fita que vai se ligar a essa fita simples citada no texto vai ter que apresentar 150 adenina e 50 citosina, ok? Bases púricas correspondem a adenina mais guanina. Então, se eu tenho que a guanina equivale a 50, e o exercício fala que a fita simples utilizada como molde apresenta 270 bases púricas, subtraindo 270 de 50, eu descubro que nesta fita simples utilizada como molde, que é a fita verde, apresenta 220 bases de adenina. Consequentemente, na outra fita, que seria a fita azul, tem que apresentar 270 timinas. E o exercício pergunta assim, o número de timinas na fita dupla de DNA é igual? Então, na fita verde, eu tenho 150 timinas. Na fita azul, eu tenho 220 timinas. A resposta, somando tudo, dá 370. Portanto, a resposta correta é a letra D. Pode marcar a letra D, galera. Beleza? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa revisão para Medicina Faculdade Pequeno Príncipe. Curta, compartilhe, avise os amigos e se inscreva nesse canal, galera. É muito importante para mim. Uma boa prova, sucesso, tchau! Tchau, tchau!